Aê, chegamos à terceira parte da entrevista, falando agora de Kumbarashi, aquário sideral, onde as coisas não tem tantas fronteiras, o mundo é um só, somos todos uma família. E durante o curso de introdução ao Nadioga, existiam dinâmicas do intuição que não era exatamente do curso do Nadioga em si, e algumas outras dinâmicas rítmicas e tal. Então qual é essa parte do intuição que se mistura, mas não é exatamente única? Porque fica aquele negócio meio aquariano, né? Está todo mundo junto, é tudo família, fazemos parte do mesmo planeta, então é isso aí, vamos lá. Então, contem um pouco desse processo, por favor. É, que a gente está falando específico do curso de introdução ao Nadioga até agora, né? Mas o intuição não é só esse curso, também ele tem outros cursos relacionados ao som em si, que tem a ver também com, nós temos no Brasil, né? Então, não podemos excluir nossa cultura, então também a gente traz a nossa cultura, a cultura ancestral brasileira, que é super linda, que é a capoeira, que é o forró, que é o samba, que são culturas também que usavam o som de uma maneira cerimonial também, né? Então, também trazemos isso no curso. Eu vou falar um pouco, Adora, sobre as dinâmicas também. É, tem um pouco as dinâmicas que eu gosto, que eu compartilho, que eu acho interessante, são as dinâmicas também do teatro, que também trazem para o aqui, para o agora, né? Mas um teatro consciente, um teatro que é o estar presente, que é a consciência do corpo, consciência corporal, né? Tem uma coisa que a gente fala que é corpo e voz. Não tem como disseminar uma coisa assim, a voz está, influencia na respiração, influencia o peito aberto, mas influência nos pés, nos olhos, como você, em toda relação, né? Até emocional. Então, tem muitos jogos também, a gente também traz essas questões e jogos. E no final do curso, por exemplo, de introdução ao Nada Yoga mesmo, estava todo mundo cantando músicas que não eram do Nada Yoga, mas que, sim, o Nada Yoga como um conhecimento ancestral que chegou para a gente agora, mas ancestral mesmo, não era nada. Ferramenta de abertura, né? Ferramenta de abertura energética, para depois conseguir cantar essas músicas mais conscientes. É aí que eu ia chegar. Porque acho que foi o Nada Yoga que surgiu para realmente a gente conseguir colocar essas coisas, né? Que já estavam pairando lá em Vincabamba e tal, mas quando o Nada Yoga chegou para a gente, ele fortaleceu, né? Mas a gente não deixa isso de lado, como você falou, né? Eles aparecem e, por exemplo, nas aulas particulares mesmo, né? Eles aparecem bastante. As aulas que estão mais direcionadas à pessoa. Ah, eu quero aprender música porque eu quero... É, a Yolanda queria tocar o tambor e tocar o violão num ritual. Esse era o foco dela. Então, ah, então vamos fazer. Como é que é? E ensina a música, ensina isso. Também faz a prática de Nada Yoga, também ajuda. É, agora é a hora, né? Porque a galera tá lá, ah, mas vocês estão em São Paulo, daqui a pouco vocês vão para a Argentina. Vocês dão aula pela internet também e tal. Como é que é, digamos assim, a dinâmica de aula particular de vocês e tal? A gente tá trabalhando com quatro cursos em si, que é esse, que é uma introdução ao Nada Yoga. Tem as aulas particulares. As aulas particulares, elas são muito interessantes porque eu sou um músico multistrumentista, eu toco diversos instrumentos e o meu apoio das aulas particulares é que a pessoa chegue com um instrumento que ela queira aprender e nisso eu vou ajudando ela a entender aquele instrumento que ela toca e ajudando ela a se desenvolver com aquele instrumento. Então a gente chama essas aulas particulares de musicalidade integrada. É como aprender a música como um todo, né? Porque, digamos, você escolhe violão, eu quero aprender a tocar um violão. É necessário que você saiba um pouco de ritmo, é necessário que você saiba um pouco de melodia, que você aprenda um pouco de harmonia. Não só em si tocar o violão, mas aprender como é a música, como a música funciona e depois transportar aquilo para o violão. Temos também o curso para crianças, musicalização infantil, que é bem interessante também para as crianças. É um curso mais livre, espontâneo, onde você vai brincar com os instrumentos, você vai aprender a se conectar com a música desde o princípio, né? Aquela coisa mais lúdica mesmo. Qual mais? O experienciar da criança. O experienciar, né? No sentido de ir só como que você é um eterno observador da questão, né? Você vai dar um pontinho aqui, dar um pontinho ali, dar uma sugestão, mas você deixa que isso venha também da própria criança. Porque eles são curiosos, né? Por si só. E a questão das grávidas, né? Também vamos abrir outros cursos ano que vem, mas ainda não abrimos. Mas é um curso para mulheres gestantes, né? A gente acha que a música está muito relacionada, a voz está muito relacionada com a abertura. Então... A pergunta que não quer calar é vocês dão aula também pela internet? Ou só a presunção? A gente nunca deu, mas pode ser uma boa possibilidade. Vamos ver. É, nunca... Mas a gente já recebeu uma aula de música, né? Ah, tá. Pela internet. Pela internet uma época. Acho que pode ser uma boa possibilidade, sim. Então, eles são bastante viajantes. E a internet, no geral, é uma ferramenta bastante segura de vocês conseguirem ter aula com eles também. Bom, que assim seja. E chegando a peixes, finalmente. Digamos, concluindo o nosso círculo no Zodíaco Sideral. Minarashi. Onde tudo se dissolve. Onde resta apenas um grande oceano de consciência. Onde tudo é muito preenchido de vazio. É poético isso, do Nada Yoga e tal. E como é que vocês acreditam que o Nada Yoga, o Intuição, a vivência de vocês pode ajudar a pessoa a conectar ela mais com a espiritualidade dela? Se ela for católica, ela pode seguir isso também? Se ela for, sei lá, evangélica? Se ela for judaica? Você precisa ser hindu ou xamânico para se relacionar com a musicalidade de vocês? Ou essa essência, ela não depende de nenhuma religião ou qualquer coisa assim? De fato, não depende de nada de religião. Para a gente não ter nada nessa questão do tabu, né? Como a gente está falando, é uma questão de consciência corporal, consciência vocal, consciência sonora, para então atingir nosso ser espiritual, que é a nossa essência, que é esse lugar onde é o silêncio profundo de cada um. E acho que o Espírito, o ser humano, Deus, o Criador, que tem um tabu também em cima dessa palavra Deus, né? Então o Criador, aquele que cria o absoluto, ele é igual para todos, né? Quem separa, quem dá um nome, ele tem esse nome, ele tem esse nome, isso é indiferente, né? O nome é só uma criação do ser humano, que traz mais guerra e mais ignorância do que autoconhecimento e sabedoria. Então, para a gente, não tem esse ponto, né? O Criador, ele é Criador de todos, ele é igual para todos. Ele quer a paz entre nós, a harmonia entre nós, não diferenças, né? Então, pode ser judeu, pode ser católico, pode ser hindu, nem participar, que não tem problema nenhum. Eu acho legal que nas práticas, né? O pessoal mesmo começa a acessar divindades que eu não conheço. Então, assim, a gente está dando curso, mas às vezes depois do mantra, a gente abre um espaço para compartilhar o que sentiu e a pessoa traz que viu tal ser ali, ou que se conectou com, né? E a gente, nossa, qual que é esse que eu não conheço, né? Ou seja, nesse sentido também de que cada um tem um divino dentro de si, né? E que eles vão aflorar, assim, dessa forma, mas que não necessariamente é uma doutrina, né? Não é uma religião. É simplesmente essa conexão céu e terra, que eu acho muito especial também. Bom, o On, nosso divino, já está cantando On ali também. Então, antes da gente fazer uma prática de mantra, uma parte 4, eu queria que vocês, de repente, dessem um gostinho, assim, de alguma música, eventualmente, que vocês queiram compartilhar, que vocês sentem que para esse momento reverbera bem e a gente, digamos assim, fazer um pouco de um fechamento dessa parte da entrevista. Fiquem à vontade. Então, vamos tentar com o Shootbox? Pode ser. Vamos deixar o Shootbox para o próximo. Eu proponho aquele do curso que a gente fez, que você estava cantando, do Espiral. Ah, tá. Como eu comecei a fazer? Ah, mas em espanhol, sim. É, em espanhol, tá? Porque a gente começou lá em Equador, né? Basicamente, ela diz que eu sou... Eu sou em Espiral para o centro do coração. Eu sou o... Como se fosse o pano, né? O tecido, né? O tecido, né? O tecido. Sou o sonhador. É. Sou ao mesmo tempo o pano e quem costura, né? Sou ao mesmo tempo o sonho e quem sonha. Isso. É, falando sobre a unidade, né? Altamente ógica essa música. É. Então vamos cantar sem instrumento e também já mostra como funciona o intuição quando a gente não tem nada. Porque às vezes a gente tem instrumento e às vezes não tem. Quando a gente não tem, a gente faz assim. Em Espiral hacia o centro, ao centro do coração. Em Espiral hacia o centro, ao centro do coração. Eu sou o tecido, sou o tecido, sou o tecido, sou o sonho e o sonhador. Eu sou o tecido, sou o sonho e o sonhador. Eu sou o tecido, sou o tecido, sou o sonho e o sonhador. Sou o tecido, sou o sonho e o sonho e o sonhador. Então, grato a vocês por assistirem aqui a nossas três pedaços de entrevista. Na nossa parte 4, a gente vai fazer uma micro demonstração de vivência mântrica. Com a nossa caixinha mágica, as footbots, que já está aqui, ó, reservadinha. E os contatos, mais uma vez, as outras partes da entrevista, vocês assistam. Tem a playlist também do Namastê Entrevista com várias outras pessoas. Caso você queira ser entrevistado também, é sempre um bem-vindo. O Namastê Entrevista tem como proposta fundamental trazer pessoas, sonoridades, imagéticas e o que seja, para o canal. E tem algumas entrevistas em inglês também. Então, se você sentir no seu coração de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa e tal, os links, o nosso desejo pelo menos é que eles estejam na descrição do vídeo, ok? Aproveite para comentar no canal também e, se for o caso, acionar lá o sininho de notificação e inscrição. que, de vez em quando, a gente faz uns lives e se você estiver lá inscrito e assinado o sinalzinho do blim-bim-bim, você recebe essas notificações do momento que está rolando. Então, vamos gravar aqui a nossa vivência do nosso caixinha mágica. Você quer só para terminar antes de a gente fazer a vivência e explicar que instrumento é esse? Porque sempre vão se juntar e tal. O instrumento é o Shruti Box, é um instrumento indiano. E é um instrumento que a gente usa muito para cantar os mantras e também os ragas, né? Como a gente já explicou nesse vídeo, que é a música clássica da Inja. E o fundamental aqui é que você escolhe duas notas, dependendo do horário que você for cantar ou do mantra que você for cantar. E a gente não vai mudar essas duas notas, né? Elas vão ficar, por exemplo, aqui eu escolhi essa nota e essa aqui. E elas vão ficar o tempo necessário que esse mantra estiver rolando, né? Que a gente for cantando esse mantra. Então, ele é um instrumento que cria um campo harmônico e fica ali permeando aquele que é da harmônia. Fica dando uma onda que nem visto lá e tal. Fica lá na coxinha dele. Vocês vão poder vivenciar um pouco disso. E aproveitem para entrar em contato com eles e descobrir a vivência do nada yoga e do intuição. Você quer falar um pouco sobre quem quer fazer a formação de nada yoga e tal? Para divulgar o trabalho do mestre? Ah, é sempre bom falar dos grandes mestres. Então, falar de quem trouxe o nada yoga para o intuição, que foi a escola Nada Brahma, do Marcelo de Aquino Vicente. E quem quiser procurar também, é um conselho que eu dou para procurar a mesma escola dele, que fica na Argentina, na Adabrama. E vira e mexe ele vai vir para o Brasil fazer cursos de formação também, para quem se interessar. Entre em contato com a gente, que a gente dá todas as diretrizes aí do processo. Tudo dando certo, a gente vai fazer o próximo também, certo? Sim, sim. Então vamos à nossa prática. Música Música